A Polícia Federal deflagrou a operação carga prensada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala do território brasileiro e diversos outros delitos relacionados como comércio ilegal de armas de fogo, lavagens de capitais e falsidade ideológica. Aproximadamente 270 policiais cumpriram 45 mandados de prisão, 63 de busca e apreensão, inclusive aqui no estado de Rondônia, nos municípios de Rolim de Moura, Cacoal e Nova Brasilândia. Ainda não há informações de quem são as pessoas envolvidas nessa investigação que a Polícia Federal desencandeou no estado de Rondônia e em outros estados também. Foi cumprido no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, 5 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão temporária e 1 mandado de prisão preventiva. Já em Cacoal, 8 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária. Em Nova Brasilândia do Oeste, 2 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva. E nos outros municípios, como Espigão do Oeste, 9 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária. Em Ariquemes, 8 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária. Em São Miguel do Guaporé, 1 mandado de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva. Em Alta Floresta do Oeste, 1 mandado de busca e apreensão e também 1 mandado de prisão preventiva. Já em Jaru, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Foi cumprido também mandados de busca e apreensão em outros estados, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Conforme as informações da Polícia Federal, os membros da organização criminosa são responsáveis pelo envio de grandes quantidades de cocaína de Rondônia, para diversos outros estados brasileiros. Ao mesmo tempo, o grupo realizava a aquisição de cargas de maconha do Mato Grosso do Sul para serem distribuídas nos estados de Rondônia e Acre. Durante a fase sigilosa da investigação que teve início no final de 2019, mais de 2 toneladas de drogas foram apreendidas. Além das prisões e buscas, houve o bloqueio de contas utilizadas pelos investigados e suas empresas, sequestro de cerca de 150 veículos, muitos dos quais de luxo, suspensão de atividades de empresas relacionadas à lavagem de capitais, medidas cautelares, medidas cautelares diversas da prisão e até bloqueio de contas da organização criminosa em redes sociais. Dentre os bens sequestrados, constam imóveis, uma aeronave, uma lancha, todos adquiridos com valores obtidos com atividades ilícitas. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais, organização criminosa, falsidade ideológica, cuja penas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão. Os mandados cumpridos nesta data foram expedidos pelo juiz estadual da segunda vara criminal da comarca de Vilhena. E a colaboração da Polícia Militar e do Ministério Público de Rondônia durante a deflagração da operação.